É que eu faço o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já tô batizado na roda de banda O samba é corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já tô batizado na roda de banda O samba é corda, eu sou a caçamba Quando a estante de tristeza ele me consola Nem o corpo destemunho na minha filha Ai, se me faltar no samba eu não sei o que será Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já tô batizado na roda de banda O samba é corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já tô batizado na roda de banda O samba é corda, eu sou a caçamba Quantas belezas, quantas belezas Enxadas nos cantos da perna E ninguém quer e nem beija o meu por enquanto Enquanto o sonho se torna a esperança perdida E alguém deixou morrer se nem beija o meu por enquanto Minha alegria enquanto o samba que passa Minha tristeza se torna a alegre cantar É, eu carrego o samba vendendo do pedo Esse é o som da violência